Olá, caro amigo Rabino Yaakov, com vocês do Movimento Benenor Brasil. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a depressão. Mais um vídeo dessa série depressão, como nós falamos nos vídeos anteriores. A depressão, é claro, ela tem também a parte química e metabólica dela, e a pessoa que sofre, ela deve procurar e precisa procurar um médico, um psiquiatra, devidamente capacitado para medicá-lo. Então, porém, nós não podemos negar que a parte psicológica tem um efeito muito importante no tratamento dessa doença, ok? E nisso vamos dando mais algumas dicas aqui para você. Começando, eu queria contar para vocês, ontem à noite eu recebi um WhatsApp de um conhecido, de uma pessoa que frequenta a nossa sinagoga, se queixando da vida. Ele falou, Rabino, desculpa o desabafo, desculpa até o áudio um pouquinho comprido que ele mandou, mas ele se queixava da vida, por que tudo acontece comigo, por que eu tenho problema de dinheiro, meus irmãos casaram bem, um o sogro deu um apartamento para ele, o outro eles têm um salário bem maior que o meu, e além do problema que eu tenho financeiro, eu tenho problema também de saúde, problema com minha esposa que teve o problema de saúde. E, enfim, começou a enumerar vários problemas que ele tem, no fim ele coloca, ele escreve de que uma pessoa cheia de problemas e uma pessoa sem dinheiro, os amigos não querem mais ser amigos dele, então eu perdi meus amigos, eu estou sem amigos. E, desculpa o desabafo, ele falou para mim. O que eu respondi para ele? É uma pessoa que estava entrando em depressão. Eu respondi o seguinte, veja bem, realmente eu concordo que as pessoas, a natureza das pessoas, elas procuram pessoas bem sucedidas, para serem amigas, pessoas simpáticas, alegres, pessoas que trazem alegria, pessoas que estão bem, é verdade. Porém, para você estar bem, depende somente de você, da pessoa. Porque, veja bem, teve um caso que teve um acidente de táxi e duas pessoas se feriram atrás, os dois estavam atrás, o José e o João, não sei o nome deles. E esse João, ele começou a amaldiçoar a vida dele. Puxa vida, por que aconteceu comigo isso? Agora eu tive que operar a perna? Vou ficar duas semanas de molho aqui, não vou poder trabalhar, não vou poder ganhar dinheiro? Por que Deus faz isso comigo? O outro, ao contrário, ele falou, puxa, graças a Deus, só machuquei a perna. Tive que operar, mas graças a Deus o convênio, operou, o hospital era um bom hospital, e foi só duas semanas daqui, duas semanas eu vou conseguir, já está de pé, e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou na sinagoga agradecer a Deus pela minha vida. Então, são duas posturas diferentes, isso depende somente de cada pessoa, da sua cabeça. Você pode olhar o que sempre falam, a parte cheia do copo, ou a parte vazia. Se você acordar de manhã e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo trabalho que você tem, apesar de que ele é um pouco, apesar de que ele não te traz muita sobra, ele consegue, bem ou mal, manter você minimamente. Você tem que agradecer a Deus por tudo que Deus te deu. E aí, quando você agradece, você tem, você cria na sua mente um aspecto positivo, um aspecto de alegria, e você consegue vencer os seus problemas diários que você vai enfrentar. Ok? Então, procure controlar a sua mente, seus pensamentos, que está somente na sua mão, o controle deles. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, entre no nosso canal do YouTube, tem lá uma série sobre pensamentos positivos, são quatro aulas um pouquinho mais compridas sobre isso, e eu espero que vai lhe ajudar também nessa parte, tá bom? Um abraço, pessoal. Se você gostou, deixe um like aqui embaixo, curta o nosso canal e acesse o nosso site www.benenor.org.br Até mais! www.benenor.org.br